A CIDADE NO BRASIL Olha só o que nós encontramos aqui pessoal As pessoas deixam recadinhos Para seus amados e amadas aqui nesse correio Está vendo só que romântico É um jardim Realmente romântico É um espaço gostoso Parece ser bem espaçoso Nós estamos só no começo Vamos ver quais as surpresas que o parque guarda para nós Amélia vai usar o banheiro público Essa parte já não posso mostrar Tchau, tchau Amélia Senhoras Você ir embora lá por favor Até aqui é um parque normal Bastante vegetação Banquinhos Espaço bem agradável O som dos pássaros Porém quando a gente consulta a internet Para saber o que fazer em Sevilha É um dos pontos que dizem Que a gente não pode deixar de visitar Aí nós vamos tentar descobrir porquê O que mais tem por aqui Bora lá? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto